Música Fala galerinha do canal Jefão TV no Youtube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal E nesse vídeo eu vim trazer conteúdo de futebol pra vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal Ative o sininho de notificações e deixe seu like O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos em série de 2023 Ponto com a ajuda de vocês, e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera Veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2023 atualizada, 31ª rodada Lembrando galera, a classificação após os jogos dessa terça-feira, dia 31 de outubro de 2023 Vamos ver a classificação então como fica Jogo isolado nessa terça-feira, abrindo a 31ª rodada Então a gente tem assim a classificação Botafogo 59, Palmeiras 53, Bragantino 52, Grêmio e Flamengo 50 E fechando o G6, o Atlético Mineiro com 49 É a mesma pontuação do Atlético Paranoense, mas tem menos vitórias Depois Fluminense fica com 45 pontos Na oitava colocação e pode ver ali a chegada do Fortaleza Fortaleza vencer, ultrapassa no saldo de gols o Fluminense Cuiabá tem 40 pontos Fechando aí a primeira página Então a gente vira, segunda página tem São Paulo 39, Inter 38 E o Bahia chega a 37 pontos É o 13º colocado agora Ele tem 31 jogos né 2 a mais que o Cruzeiro E 1 a mais que o Corinthians E o Bahia nesse momento está ganhando ali no No número de vitórias Em relação aos outros dois Que tem 37 pontos O Santos tem 34 E dentro da zona de rebaixamento Goiás 32 Vasco 31 Coritiba 23 E o América Mineiro 19 Agradeço aqui Fala aí galerinha Vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários Que vocês acharam E comente aí Se o time está fazendo uma boa campanha No Campeonato Brasileiro Série A 2023 Comente aí Estrelhando todos os comentários E respondendo E não se esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu like Ouça o like e a sua inscrição Ajuda bastante o canal Já for um TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos Esse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau